Isso pra mim é um momento muito importante Nos padres Mediante todas as brincadeiras Que a gente faz Ele tá aqui com um propósito muito grande De abençoar a nossa santa Que abençoar nosso lar E ele Vamos ver aqui, ó Tá o vovô Anésio aqui, ó Vamos lá, vamos abençoar É, isso aí Amém A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra Senhor Deus, Pai de bondade Fonte e origem de toda a bênção Nesta tarde nós nos suplicamos Que o Senhor se digne A abençoar estes objetos Esta imagem Que nos recorda a bem-aventurada Virgem Maria Senhora de Aparecida Fazei Fazei que esta família Ao contemplar esta imagem Senhor, possa se recordar sempre Do vosso amor A vossa proteção E claro Das bênçãos Que o Senhor derrama Sobre nós Por intermédio Por intercessão De Nossa Senhora Aparecida Librai, Senhor Os vossos filhos Aqui desta casa De todos os males E todos os perigos E claro Conservai aqui neste lugar A proteção Da bem-aventurada Virgem Maria Mãe de Deus E Senhora Nossa Desça sobre esta imagem Sobre estes objetos A bênção de Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém 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 Muito bem Dona Elza Estou abençoada Estou abençoada A sua imagem Seus rosários A imagenzinha ali Do Beato Donizete Do Padre Donizete Em breve Será santo A minha mãe foi lá Receber a bênção Olha só E que Deus abençoe Este povo aí também Que nos acompanha É Aqui com Dona Elza Com a Anésia Que espalha tanta alegria A alegria vem de Deus A todos nós A alegria vem de Deus A todos nós Pai E eu fico muito admirado Com o trabalho de vocês Tantas pessoas Que às vezes estão Deprimidas Estão tristes Muitos perdendo Seus avós Seus avós Com Covid-19 Assistindo estes vídeos Estes sentem em casa Então Essa alegria Minha gente Não é só passar Pelo celular não Aqui ela é muito maior Tudo isso aí Que vocês veem Não é Não é brincadeira Não é verdade mesmo É uma força muito bonita Essa de vocês Eu fico assim Muito admirado Viu Dona Elza É com aconchego A gente fica admirada também Nossa As pessoas chegam aqui Eles nem conhecem Vocês viram né Eles nem conhecem Mas acolhem Como se fosse da família Minha gente Quem é que faz isso Não é Deus que faz isso Amém Eles são cheios de Deus Amém Eles são cheios de Deus Deus é assim Desse jeito aí E Dona Elza E quando eu chego aqui Nossa Eu volto pra casa Até mais Nossa Bem leve Dona Elza Também cheio de cachaça É cachaça É cachaça É pão É comida Que bênção Que alegria Tô brincando pessoal Faz brincadeira aí O padre dá risada Não é se divertir Brincadeira rapaz Não é se divertir demais Tá abençoado Tá abençoado Tá abençoado Amém 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 Natália Deus abençoe pessoal Esse lindo trabalho Que vem sendo feito Mas o senhor fica com dó Sabe Pessoas que vem Não sei de onde Aqui pra gente Vê a gente Aí a gente chega Que vai receber Com uma cara feia Com má vontade Não dá né Tem que Esforçar Eu agradeço Coração Pela bênção O senhor é abençoado O senhor é abençoado Eu fico Agradeço Ô padre Ô padre Não dá vontade De morder Nada O padre falou Que quer te dar Um beijinho O padre falou Que quer te dar Um beijinho Ele já fecha a cara Gente Que Deus abençoe Que alegria Seja sempre presente Nesse lar Com muita paz Com muito amor Amém Amém E na casa Todos de vocês Essa alegria Que ela seja passada Pra vocês Exatamente Olha a bíblia Que lindo Que lindo Deus abençoe Deus abençoe Pessoal Tudo de bom Pra vocês Tchau